Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês meus 10 batons nude favoritos. Eu resolvi fazer esse vídeo em comemoração ao dia do batom, que é dia 29 de julho. Esse vídeo não vai ser postado no dia do batom exatamente, né, mas vai ser postado na semana. Tô gravando uma semana antes, na verdade. E como vocês vêm me pedindo bastante, né, pra eu falar sobre os meus batons, né, mostrar minha coleção de batons, eu achei que essa seria uma oportunidade legal pra gente começar. E como 90% das vezes eu tô usando batons nude, resolvi também começar com essa categoria. Ah, e não deixe de me falar também qual é o batom nude favorito de vocês. Se vocês não tiverem um só, tiverem mais, não tem problema. Eu te entendo, você pode deixar uma lista aqui embaixo. Sabe, porque eu mesma tive dificuldade de escolher 10. Eu ia escolher 5, aí não deu. Aí eu falei, bom, então agora eu vou fazer 10, né, mas ali já tem 12. Porque assim, eu acho que batons nude na vida de uma pessoa nunca é demais, sabe? Então, vamos lá começar. Eu tô com a maquiagem pronta, né, só que sem batom, porque eu vou aplicar todos esses batons aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou começar com os meus batons mais antigos. O primeiro batom nude que eu comprei, assim, de marca, foi esse daqui, ó, da MAC, que é o Viva Glam 2. Esse batom aqui é o meu segundo desse aqui da MAC, né, e esse aqui tá quase no finalzinho. Ele é um nude clarinho, rosado, só que mais frio, assim, sabe? A fórmula dele é Satin, que é tipo um acabamento acetinado, né, que a MAC tem. Amo esse batom, ele sempre durou bastante nos meus lábios, sabe? A cor dele, pra mim, no meu tom de pele, é um nude, assim, bem boca, né, bem cor de boca melhorada, né? Que acabamento bonito que esse batom tem, né, realmente bem acetinado, né, ele é meio cremosinho, assim, bem confortável de usar, ele não resseca, sabe, os meus lábios. É, só que ele tem um subtom frio, né, então eu sempre uso ele quando eu tô usando maquiagens mais frias ou neutras, né? E eu parei um pouco de usar ele porque veio depois de uma onda de maquiagens quentes e não sei o que, não sei o que lá, e aí ele não dava certo. Mas eu tenho que resgatar ele um pouco porque eu venho usando bastante maquiagens de diferentes subtons, né, ultimamente, e, nossa, eu amo ele. Me falem se vocês já testaram esse batom, se vocês já usaram ele. Bom, agora eu vou tirar esse daqui e vamos pro próximo. Aí o próximo batom também é da MAC, que também foi um dos primeiros batons nude importados que eu comprei, e é o Velvet Teddy da MAC. E esse batom, ele se tornou meu queridinho por um bom tempo, porque, né, ele é mais quente, tá vendo? Então, como, né, tava usando bastante maquiagens quente, ele ia com tudo. Só que esse daqui, ele é mate, né, então, eu percebo que com o tempo, né, se eu uso esse batom por muito tempo, eu sinto um pouquinho o meu lábio ressecar. Só que, assim, gente, a pigmentação dele é maravilhosa, a duração nos lábios é maravilhosa, a cor é maravilhosa, sabe? Então, assim, eu hidrato bastante os lábios, né, antes de passar, e como ele é muito lindo, maravilhoso, eu meio que deixo pra lá, sabe? Que meus lábios ficam meio ressecados depois de usar, sabe? Olha só esse batom, gente. Ai, ele é maravilhoso. É, na verdade, ele, assim, não é tão quente, né, mas ele é mais pro neutro quente, por isso que ele dá super certo, assim, com grande parte das maquiagens, né? Por mais que ele seja mate, ele ainda é bem cremosinho, sabe? Eu considero ele bem cremosinho. Aí, o próximo batom tá entre, também, os mais antigos, né, dos batons importados que eu comprei, e ele é da Lorac. Os batons da Lorac, gente, eles estão, com certeza, absoluta, dentre as melhores fórmulas, os melhores batons que eu já testei. Se vocês quiserem, inclusive, eu posso fazer um vídeo dedicado só aos batons da Lorac. Eu acho que eu tenho uns 10 batons da Lorac, e todos eles são, assim, maravilhosos, exceto um que me deixa com cara de morta. Então, aquele eu não uso, mas o restante são, assim, os melhores batons. Então, se vocês quiserem, vocês me falam. Ah, eu também tenho bastante batons da MAC, se vocês quiserem ver, também, um vídeo dedicado só aos batons da MAC, vocês me falam também, tá bom? E a cor do batom da Lorac que eu mais amei até hoje foi esse daqui, que se chama Duchess, é da coleção Alter Ego. São batons de textura cremosa, mas de acabamento mate, semi-mate, assim, né? Pigmentação incrível, fixação nos lábios incrível. Eu sinto que esses batons mate da Lorac ressecam menos os meus lábios do que os da MAC, sabe? Mas eu também sempre tento dar uma hidratadinha antes, sabe? De passar os batons. E quando ele vai saindo da boca, como ele pigmenta bastante os lábios, ele vai saindo meio que uniforme. Então, mesmo que você come, bebe, coisas assim, obviamente que não dá pra comer coisa muito gordurenta, né? Aí vai sair mesmo. Ele vai saindo, mas ele vai mantendo a boca, assim, meio pigmentada, sabe? Então, a sua boca não fica sem nada. No final do dia, você tá meio que de batom ainda. Só que é só o resquício que ficou dele, né? Mas ainda tá colorida. Olha só que lindo que é esse batom, gente. Ele é meio que parecido, assim, com o Velvet Teddy, mas ele é um pouco mais rosado, né? Do que o Velvet Teddy. Então, agora vamos pro próximo. Então, gente, eu falei pra vocês que eu ia mostrar 10, né? Mas aí eu não consegui e separei 12. E esses dois extra também são da Lorac, porque, como eu falei pra vocês, eu gosto demais da fórmula deles. Olha só, então, esses daqui são todos os batons da Lorac, né? Que eu amo de paixão. Esse daqui é o Dutchess, né? Que eu já mostrei pra vocês. Aí eu tenho aqui o Secret Agent, que é esse daqui. Ele é um nude mais marronzinho. Esse daqui é o Trendsetter. Esse daqui é um nude mais neutro, né? E tem esse daqui que se chama Fashionista. E já é um nude mais puxado pro avermelhado, né? Não muito, mas... É, né? Então, eu vou passar pra vocês esses batons. Vou começar pelo Secret Agent, que é um nude mais marrom. Olha só esse batom, que coisa mais maravilhosa. Ele parece que ele vai ser mais claro, né? Mas na minha boca ele fica um pouquinho mais escuro. E também, olha só, super cremoso, pigmentado. Maravilhoso, né? Então, ó, esse daqui é o Secret Agent. Daí agora eu vou passar o Trendsetter. Ah, e esse Trendsetter, na verdade, ele não é matte. Esse daqui é Satin. Então, ele é mais hidratante, ó. E ele é lindíssimo, lindíssimo. Super cremoso e mais neutro do que o outro, né? Mais neutro e mais rosado do que o Secret Agent. Bom, então agora o último batom da Lorac, né? Que é a cor Fashionista. Então, vamos aplicá-lo. Essa cor aqui também é muito bonita, né? Ele é um nude mais intenso. E ao mesmo tempo que ele tem um fundo meio acinzentado, né? Ele é meio berry, assim, né? É muito, muito bonito. E também, assim, super confortável. Esse daqui também é de cabelo em tomate. Pigmentadíssimo. E incrível. Olha só o que eu falo pra vocês, né? Que eles pigmentam a boca. Ó. Eu tirei tudo, mas... Tá pigmentado ainda. Eu nem fiquei muito com os batons, né? Maravilhoso, gente. Lorac pra batom. Nossa, meu Deus do céu. É, agora... Vou falar de marca nacional. Porque tem um batom aqui que, assim, também é meu queridinho de anos e anos. Eu já acabei com dois deles, né? Que é esse daqui, ó. O Nude Autoral da Eudora. Esse daqui já é um nude mais frio também, né? Mais acinzentado. E esse aqui é outro batom, assim, que não sai da boca. Ele fica horas e horas e horas sem precisar de retoque. Ele é super matte. Então, é super pigmentado. Uma passada só é suficiente pra ele pigmentar, né? E, gente, eu amo os batons da Eudora. Esse daqui é um dos batons que tá sempre na minha bolsa, que tá sempre comigo. E eu sempre uso com maquiagens mais neutras ou mais pra frias, né? Porque daí ele combina bastante. Esse batom da Eudora também, com o tempo, né? Se eu uso por muitas horas também, eu percebo que fica um pouco ressecada a minha boca. A duração, a fixação, a cor... Acaba superando esse fato, né? De depois o meu lábio ficar mais ressecado. Mas esses batons aqui que eu tô mostrando pra vocês, os matte, né? Eles ressecam menos os meus lábios do que, por exemplo, alguns batons líquidos. Bom, gente, então vamos continuar com a Eudora. Esse batom é um lançamento aí mais ou menos que recente. Acho que eles lançaram faz o quê? Um mês e meio, dois. E eu venho gostando muito da fórmula, que é desse Soul Kiss Me Bomb. Esse batom aqui, ele tem um acabamento semi-matte, também super pigmentado. E ele tem uma tecnologia que eles chamam de Bomb 3D, que dá tanto volume imediato, né? E até a gente sente uma refrescância, assim, nos lábios. Só que essa refrescância que dá é bem, bem leve, sabe? Não fica pinicando, não é desconfortável, né? Então, gosto bastante. Mas o especial mesmo desse batom é que eles falam que, com uso contínuo, ele faz com que os lábios realmente aumente de volume. Porque parece que a fórmula estimula a produção de gordura dos lábios. Muito louco, né? Então, muito bacana. E o legal também é que, como ele tem esse acabamento semi-matte, e essa tecnologia aí de dar volume para os lábios, os lábios realmente parecem mais viçosos, sabe? Um pouco maiores, mais volumosos. E as linhas dos lábios também ficam menos perceptíveis. Muito, muito legal. Eu tenho gostado muito desse batom. E essa cor aqui, que é a minha favorita da linha, se chama Castanho Audácia. É lindissíssima. Olha isso, ele é muito pigmentado. Muito fácil de aplicar. Ele deixa realmente os lábios mais refrescantes, sabe? Já dá realmente um volume instantâneo. Porque, olha só, como parece mais saudável os meus lábios, né? Quase não tá aparecendo mais as linhas aqui. Muito bonito. Nossa, muito mesmo. Tenho amado este batom. Eu tenho todas as cores da linha desse batom aqui da Eudora, mas essa daqui é a que eu tenho usado mais, sabe? Me falem aqui se vocês já testaram essa linha de batons da Eudora e o que vocês acham dela. Gente, só faltam quatro batons. Estamos quase lá. Eu achei que ia ser mais dolorido fazer esse vídeo, mas estamos indo bem, né? Tudo bem que as fórmulas também ajudam, né? Então vamos lá. O próximo batom é meio caro, assim, sabe? É este batom aqui da Hourglass. Ele tem essa embalagem aqui toda chiquetosa, né? Parece, na verdade, um delineador, né? Só que não. Só que é um batom mesmo. Ó. E ele também é de refil. Então você pode trocar. Esse daqui é na cor I Want. E ele é mais ou menos parecido com o Velvet Teddy da MAC, né? Depois eu descobri isso. Mas, além da cor, que é maravilhosa, a fórmula é incrível também. Mega pigmentada, ele tem um acabamento semi-mate, ele dura pra caramba nos lábios, só que ele não resseca meus lábios no final do dia. Então, assim, um super ponto positivo pra este batonzito aqui. Só que ele é caro, né? Ele custa, cada um desse aqui, 34 dólares. Mas o refil, né? Que é só isso daqui, custa 22. Eu tenho, no total, quatro batons dessa fórmula aqui da Hourglass. E uma coisa boa também, dele ter essa embalagem, assim, super fininha, é que, por exemplo, às vezes você quer ir num casamento, ir numa festa, assim, que você leva aquelas bolsinhas bem pequititinhas, ele cabe naquela bolsa. Então você consegue levar pra retocar o batom, eventualmente, né? Então, ai, ele é maravilhoso, ó. Olha isso aqui. Olha a pigmentação deste batom. É muito lindo. Ele é mais cremoso do que o Velvet Teddy. Pigmentadíssimo, mega confortável. Também é um batom que vai com tudo, né? Que ele é parecido com o Velvet Teddy, né? Me fala se vocês já usaram esses batons aqui da Hourglass. Que, assim, apesar de ser caros, eu acho que eles valem a pena. Principalmente se vocês acharem em kits, sabe? De final de ano, lá da Sephora, coisas assim, sabe? Aí, realmente vale a pena. Eu comprei os meus outros três batons dessa linha aqui num kit. Então veio uma embalagem e mais três batons. Então, esse é o I Want da Hourglass. Próximo batom é também um que eu uso direto. Nos últimos vídeos do canal eu usei ele algumas vezes. E o batom é esse daqui, da Tarte. Esse daqui é da linha Color Splash. Eu tenho cinco batons dessa coleção. Mas esse daqui é o que eu mais uso. Que se chama Siesta. Ele é um nude beijinho mais quente, né? E o outro que eu gosto muito de usar se chama Colada. Só que aquele é um pouco mais quente. Um tiquinho mais alaranjado, sabe? Então, dependendo da maquiagem que eu tô usando, não dá muito certo. Mas esse daqui é um pouco mais neutro. E esses batons aqui dessa linha Color Splash são maravilhosos. Porque eles são pigmentados, eles duram na boca. Só que eles são muito hidratantes. Então, eles não ressecam os lábios. E deixam um acabamento no lábio muito bonito, né? Sem de lábios saudáveis. Então, gosto demais dessa linha aqui de batons da Tarte. E olha só como ele é pigmentado. pigmentado. Dei uma passadinha pra lá e pra cá. Já era, né? Ele é muito, muito, muito confortável. Ele fica com esse acabamento mais acetinado o tempo todo. Não resseca os lábios. Ele é realmente perfeito. Eu acho perfeito, né? Pelo menos. Então, esse daqui é outro batom favorito da Tarte, o Siesta. Agora, o próximo batom é o que eu comprei mais recentemente. E que eu tenho gostado bastante também. Que é esse daqui da Charlotte Tilbury. Esse daqui é o Matte Revolution na cor Pillow Talk. Super famosa essa cor, né? A Charlotte agora tem uma linha inteira, né? Chamada Pillow Talk. E, realmente, eu gostei muito da cor desse batom. Ele é um nude mais rosado. A pigmentação dele não é tão alta quanto dos outros batons que eu venho mostrando pra vocês. Eu percebo que com esse batom eu tenho que passar realmente algumas vezes, né? Pra pigmentar bem uniformemente os meus lábios. Mas, assim, também venho gostando muito da fórmula. Gosto muito dessa cor. A textura desse batom da Charlotte é mais fininha do que comparado com os outros batons que eu mostrei até agora. Ele também não é um batom que resseca muito os meus lábios, né? Depois de várias horas de uso. Super confortável de usar também. E, sem falar que a embalagem é muito chique, né? Essa dourada, assim, toda cheia de frisos. É muito, muito chique, né? Na verdade, é um rose gold, né? Não é um dourado puro, puro. Só que ele também é um batom caro, né? Se eu não me engano, ele também custa uns 34 dólares. Esses dois batons aqui são, com certeza, os dois mais caros da minha coleção. Todos os outros são mais baratos, sabe? Até o momento. Bom, gente, agora o último batom da lista. E eu deixei esse aqui por último por uma razão. Porque esse, sim, resseca muito os meus lábios. Só que, assim, eu amo a cor dele. Ele é o único na minha coleção, sabe? Eu não tenho um nude igual a esse daqui. Só que tem esse porém, sabe? Ele resseca os meus lábios. Que é este batom aqui da Too Faced. Que é daquela coleção Peach Perfect. Esse meu aqui é na cor Sunday Funday. Olha, eu já até usei bastante dele. Realmente, eu gosto muito dele, sabe? Só que ele tem esse porém. Ele resseca os meus lábios. Eu não sei se é por conta da fragrância que ele tem, sabe? Que a fragrância é bem... Bem, bem forte. Ou se é alguma coisa da fórmula mesmo, né? Eu acho que esse daqui é um dos nudes mais claros que ainda dão certo pra mim, sabe? Que não parece que eu tô morta. O batom é pigmentado. Ele é fácil de aplicar, né? Ele desliza bem fácil. Tem uma textura cremosa. Eu acho que ele é um semi-mate. Mas, com o tempo, ele vai ficando mais mate, sabe? E, realmente, ele tem uma fragrância, assim, bem intensa. Que você fica sentindo, sabe? Por bastante tempo nos lábios. Então, se você não gosta de batom com fragrância, esse daqui é o que mais tem fragrância na minha coleção, sabe? Então, né? Fique sabendo. Bom, gente. Então, é isso. Esses daqui foram os meus principais batons favoritos, né? Na categoria nude e também batom em bala, né? Vocês viram que eu só selecionei batons em bala. Depois eu vou fazer um outro vídeo só sobre batons líquidos. Porque, senão, ia ficar muito, muita mistureira, sabe? Então, eu falei, não. Nude, batom em bala. Depois, nude, batom líquido. Depois, a gente vai fazer vermelho. Entendeu? Então, a gente vai fazendo assim. Também estou ensaiando fazer um vídeo com todos os batons da minha coleção. Só que, assim, eu não tinha ideia que eu tinha tantos batons. Se vocês toparem, né? Assistir um vídeo, assim, tão longo, só sobre batons, me falem que daí eu faço. Então, me falem se vocês preferem fazendo assim por partes, separando por tipo, por marca, né? Ou então, se vocês querem o catadão de tudo. Então, votem aqui nos comentários. Tá bom? Então, é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha dado certo, né? Porque, assim, eu nunca fiz um vídeo mostrando só batons, né? Fazendo fotos na boca e tal. Então, espero que tenha saído legal. E se vocês gostaram, deixem um joinha aqui pra mim. Se você ainda não é meio inscrito, não deixa de se inscrever aqui no canal. E por hoje é só. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.